A Câmara de Sorocaba, do ano passado, 21, um vereador apresentou uma indicação pedindo ao prefeito a remoção de três cupinzeiros de canteiro de uma determinada via pública. Vereadores podem fazer ao prefeito os pedidos que quiserem. Acontece, no entanto, que se tudo de ruim que tenha numa cidade precisasse de um pedido de vereador, então seria um desastre. Nós precisaríamos ter um vereador para cada bairro da cidade. Vereadores, no entanto, são legisladores e legislar é outra coisa. A existência de três cupinzeiros num determinado local da cidade não deveria ser objeto de um pedido de vereador sobre sua remoção. É obrigação do prefeito manter a cidade em ordem. Então, o adequado seria a propositura de uma moção de protesto contra o prefeito por manter os três cupinzeiros. Até a próxima!